E aí pessoal tudo beleza com vocês? Tinex na área, estamos de volta no TTA 5 e lá vamos lá para mais um patrulhamento, beleza galera? Agora nós vamos com essa parati aqui ó, faz tempo que nós não usamos uma parati hein, bora lá. Deixa eu ajeitar aqui para minha parceira vim do lado certo, vem cá, aí, é uma maior chuva agorinha, agora parou, opa, deslocando para lá, bye Epic. Gráfico bonito hein, tá meio assim o tempo aqui, chove, para. Ah, ele freio. Acompanhamento, tem viatura vindo no apoio? Não, passou em cima. Nossa, essa coisa, tá brava essa rânding. Debrinona lá ó. Galera eu evito, evito chamar apoio porque vocês sabem né, já tem uns bugzinhos de TTA 5 ó, da cidade ficar meio que piscando. E se eu ficar enchendo um monte de coisa no mundo, aí ferrou. Eita! Porradão hein. É pelo menos nós não some mais as ruas, igual sumi antigamente. Cara, você não vai fugir com o ônibus. Eu gosto de atirar e acertar o tanque, no GTA 5 é meio aqui ó, embaixo, embaixo ali ó. Só que usando o Redux o tiro não vai bem certo onde você tá mirando, tipo ele meio que é como se a mão tivesse tremendo. O cara tá levando tudo. Eita! Eita! Não vai fora não. Não vai fora não. O que é isso? Vamos lá tem Vamos cara O águia está em cima O águia está chegando O águia está chegando LSBD, saia Vai, sai Vamos ver E sumiu a cidade, só porque eu falei Também, galera, eu tô jogando um tempão É... deixa eu abrir aqui Vai, entra lá pra dentro Bom, galera, eu vou levar ele lá e vou dar uma... Ah, já resolveu, já parou Parou Eu ia cortar o vídeo pra nós resolver o bug da textura aí Deixa eu dar um audiência aqui Cês viram? Só foi por quê? Porque eu chamei um monte de apoio Cês viram que eu enchi de apoio, né? Cês pedem apoio, eu chamei um monte ali Mas ali a rua sumiu Mas vamos levar ele ali? Deixa eu ver no mapa aqui Aqui, ó Não! Pelo amor de Deus, velho Pode ser inútil nesse encontro Vem pra cá, ô anta Vem pra cá, ô anta O paratizinha prende no porta-malas eu nem sabia Deixa eu colocar aqui minha tela Caramba, por que eu fui chamar um monte de apoio? Bora, bora, bora É, agora bugou legal, hein? Começou a bugar as coisas da rua Mas bom, mas cês viram o motivo, né? O motivo foi aquele monte de apoio que eu chamei lá Entrar uma contramão aqui mesmo Beleza, vamos deixar ele aí Vai voltar sem nada na cidade, quer ver? Não vou arriscar dar um comando aqui, galera Pera aí, eu já volto, beleza? Pra ver se resolve Bom, galera, eu dei o comando Não sei se resolveu, acredito que não Mas nós temos uma ocorrência De uma pessoa suspeita próxima ao banco Vou me atender lá Aita, rapaz, essa hand aqui tá Complicada, hein? Também é questão de adaptação, né? Depois que eu tô acostumado, já era Dizia ter um Clean World Que era pra limpar o mundo Pra ver se... Porque não sabe se aperta F4, ó E digita Clean, assim, ó Já aparece aí, tá aqui, ó Clean World Aí talvez pode resolver Os cara para certinho Onde eu vou virar, é incrível Olha, olha, olha Bora Nossa, nós tá longe 4KM 4KM Bora Tava trocando As luzes ali Tá, pega É, resolveu, né? Parou o bug Joguei um tempão de GTA V Aí gravei 3 vídeos Editei um da P.R.E. Deixa eu ver se eu posso Talvez hoje ainda Já sei que ia postar amanhã Mas já tá editado já Só renderizar e postar Fazer a thumbnail Não 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 Está A parceira sumiu. Você vai querer vir na porrada? Eu não quero matar o cara, eu quero prender. Até aceitei levar um choque. Vai deitar ou vai vir na porrada? F***ing puto, semvergüenza! Tá aguentando é um choque. Opa, tava com droga aqui ó. Pouquinho, mas tava. Vou chamar um IMEA daqui. Ah, apareceu né? Opa, possível assalto com uma arma. O que você acha que você está fazendo? Parou? Caramba! Caramba! Olha esse idiota! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um monte de ocorrência no banco. Esqueci de chamar IML, peraí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, 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 bora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, estava, vamos lá. Já estou aqui, próprio, vamos lá. Cobar, bora, casar effectivement, da colado em embararada ou roca. Vamos lá tratar, vamos lá, vamos lá? Vamos lá. Micro intervenir esse caminho certo. Vamos lá, vamos lá. Sempre vem rápido nessas ocorrências, porque eu acho que é aquele cara lá, armado de... Ah! Para! Para! Chega! Olha esse ingresso! Para! Para! Apara ou não? Apara ou não? Vamo parar! Ae, pronto! Resolvemos aqui galera, chamar uma ambulância Deixa eu ver se tem como chamar um Eu acho que não tem Ah é, ambulância Bom, bom galera, assim eu vou finalizando o vídeo, beleza? Já chamar uma ambulância aí Pra moça aí Desejamos melhoras Olha lá, a ambulância tá chegando E é isso aí galera, espero que tenham curtido o vídeo Se curtiu não esquece de deixar aquele like Aquele like da hora E tá se inscrevendo no canal, beleza galera? É nóis então, valeu, falou, abraço Até o próximo vídeo e... FURI Agora eu vou ficar aqui esperando essa mulher Se a ambulância atender a mulher Olha lá